Eu tenho certeza que você estava esperando esta loucura que é o feirão de estofados aqui da RCA Utilidades. Também pudera, né? Preço, qualidade. E conforto, né? Olha que delícia. Maravilha. Vamos falar de preço? Vamos começar? Sofá com chese, 2,72 metros. O preço de mercado dele é 2.290, 2.390. Aqui no feirão é 799 a vista. Aproveita e fala dessa sala de jantar com tampo em vidro, 4 cadeiras. Um por um, 4 cadeiras. O preço de mercado dela é 2.290. Aqui no feirão é 1.590. Mas tem muito mais sofá para você. Com certeza. Sofá, retrato e reclinável, 1.75 de largura. Preço de mercado, 1.990. Aqui no feirão é 899. Barato. Olha o do lado, 2,22 metros. O preço de mercado dele, 2.990. Aqui no feirão é 1.390. Tem mais. Olha esse maravilhoso. 2,60 metros. O preço de mercado é 3.990. Aqui no feirão é 2.390. E para encerrar? Esse 2,5 metros. O preço de mercado dele é 2.990. Aqui no feirão é 1.990. Acesse o site rcautilidades.com.br porque são 4 lojas aqui em Campinas. Você não vai perder, vai? Lógico que não. Vem pra cá, corre.